Estilo macaco, estilo macaco, estilo branco africano vai Ai meu Deus do céu, cara, os cara é mito Vai, vamo, vamo Cê tá fumando, mano? Tô, agora eu tô Embarra, emburra Vamo, vamo lá, vamo lá, vamo lá Eita, estou aí aparejado Bora, bora, bora Mais um invasão aqui, no Roche Com a galerinha do mal Filho dos Dozama O cara foi mijar, bicho, nós achamos pra trás, ó Ai cara, o cara tá parado não lá Pô, bem que podia ser tipo The Gizer Se tacar o machado de jeito, tacar o não sei agora Não é minha Agora é Point Punk, agora sim Vai, cadê ele? Bora meu filho, tá cagando aí, bora Bora Isso é Hemorroid Hemorroid Oh, faz assim de entrar mano, o maluco não deixou nada em volta Hemorroid Tomara que tivesse trinta sequados Tomara que essa casa cheia, a gente que roubou eu Amém Vale a Deus, aleluia Aleluia, filhos dozama Bora mano É, bem não pega a nós não É, bem não pega a nós não Pega mais nem Eu vou desperdiçar uma Foundation, uns pilar aqui, vai danada não Danada não, só tem três packs, ó Dá pra explodir a parede Onde coloca? Ah, vamo colocar aqui, que explodir a parede mano Tão cagando assim Vamo invadir, vamo invadir em estilo Tão gravando, tão gravando Ai que lindo Tão gravando Tem baú aqui em baixo não, não tem? Tem não Ai canta Que bom Dá uma olhada ai Tomara que não tivesse ninguém, eu tivesse Fica vigiando ai, não fica subindo de uma vez não Tô vigiando mano, pronto Peguei o exército Bora, 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 eu tô comandando Pera, pera, ó Aqui tem uma armadilha nessa casa, que eu conheço quem fez essa casa O baú tá aqui ó Baú, 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 baú Pera, aqui tem baú grande Pera, aqui tem baú grande Aqui tem baú grande, aqui tem baú grande Baú grande tá aqui, vem aqui, vem aqui Pode estourar Quebrei 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 Aonde? Aqui, aqui Aqui ó, baú grande tá aqui ó, baú grande tá aqui Aqui também ó Estourei, estourei Estourei que eu tô aqui fora vigiando de machadinha Ele morre, de machadinha Rete é de pai pelo poder mano Nada de M4 Ou mano, coloca, louco Ó O louco O cara tá em... 10 C4 achei Ó menino, já dá pra explodir a casa inteira aqui Ó, ó, ó Mais mais que kit pra nós Ó Mais... Mais fundation, mais porta Granada Cansei de porta 26 de negócio Nossa Olha quanto me tá fragment Nós tem mais que isso mano Nós tem mais Beleza mesmo Beleza mesmo Aqui, aqui ó Aqui tem mais baú Pera aí Pega o resto lá que eu cansei Não, a gente tem mais baú Vai lá mano, aqui ó Aqui dentro, vem aqui Aqui tem E aqui também tem ó Estoura aqui que aqui tem mais Mas tem carinho Coloca uma PC4, coloca uma PC4 cada vez, dá mais dano Ah mano, eu só avisei no West Weekend, então não sei se tá mentindo ou não Mais porta mano, chega de porta Chega Chega Dá a barra 7 home 2 aqui Pera aí que tem Tem que retirar Caralho, quanta bala bicho Só Achei minha PC Achei minha PC Achei minha PC Kevlar, Kevlar Engraçado, achei minha PC Coisa de ferro Alguém vigia? Ninguém vigia Tô pegando aqui Tem carne Fala logo, fala logo Vou estourar essa aqui também, nós só cagando que cê pára Os caras aqui Estoura aqui Estoura aqui, estoura aqui Os caras não pegam munição de doce? Mano, doce é o poder Mais leather, leather Leva leather, leva leather Leather pro seu rolezinho Jesus, quanta bala Aqui ó Tem mais bala aí? Pegue aqui Branco, pegue aqui Pegue aqui Ah mano, madeira Você manda 6 madeiras Peraí Peraí Achei minha PC Caí Deixa ver se tá indo fora Por enquanto tá assusto Aqui não O bolo tá jogando lá aqui o bolo Pegou tudo aí? Bolo, jogou Não, pegou, pegou Peraí, vamos ver se tem mais não Essa porta sai aqui do outro lado Aqui tem mais, aqui tem o quê? Aqui tem o quê? Peraí Aqui tem uma workbench, não Ah, aqui tem a gente, calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não, não Tem uma escada lá pra cima Cês querem subir? Não Subir não sobe normal Sempre sai descrever Aqui, aqui Aqui tem? Não, sem gastar C4, não sobe, ó Carceriga Vai, põe a escada aqui É mano Escada é o poder Tudo é o poder Tão com 14 C4 Sem contar o que tem na casa, né Eita, buguei Tem alguma coisa aqui? Ah, os caras só tem aqui Não Mas vai ter que achar o corpo dele, cadê o corpo dele? É um caçaco Quem tem quebra, tem corpo, mano Não é? Eu acho melhor... deixa eu ver E o térreo, o térreo, o térreo? Tá no meio, acho que tá no meio de tudo Sabe? Tem um meio, aqui ó Tem um meio Então, e o térreo? Ah, aqui tem... Cadê o térreo? Tá lá embaixo Os caras tá lá embaixo Os caras tá lá embaixo Cadê os caras? Cadê os caras? Então, é cara Nós tem que levar tudo, né mano? Não pode deixar A gente tem que deixar o cara vazio Não sei nada Já deu 7 home? Já deu 7 home? 7 home na onda, viu? Dentro aqui Onde está os baús com bastante coisa 7 home 2 Nós tem que fechar aqui então Pra eles ver que alguém Do clã desse que roubaram, entendeu? Aham, é verdade Tá certo Aí esse cara é 7 home 3 Pera Só dá 7 home 2 aí mesmo Já vou tampar Vem, vem, vem Sai daí, sai daí Caraca Depois nós traz as coisas Cê não quer descer lá embaixo pra você Seu escada tá lá Desce embaixo e vem Quebra a sua escada Quebra a escada Não, desce em cima Desculpa aí Desce embaixo Desce embaixo Cadê a escada? Cadê a escada? Cadê a escada? Tá aqui, porra Porra, mano, não tem escada esse lugar Tem escada Porra, achei baú Achei baú Tá atirando aí Ah não, foi nóis que fechou Aqui ó Aqui tem uma escada Cadê a escada? Cadê a escada? Não, mano A escada que desce Aqui ó Tá aqui a escada que desce Então vai, estoura a escada que desce Estoura a escada que desce Tá, vamos estourar não Que amor deus Ai meu deus Quase que eu coloquei no chão Ah, mano, não vai ser 4 Ah, não, não, não Nem terminou a casa, mano Que dó É uma pena Todas essas pessoas noobs Que não terminam a casa E guardam todas as coisas no vão Ah, estoura é uma toa Ah, nossa, mano Cês não viu que a escada não era pra descer? Ah, pensei que tinha outra descendo Sem comentários Sem comentários Sem comentários Ó Pera Não tem 4 pra descer Na onde? C4 pra descer C4 pra descer Pera, pera, pera Não Desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce tudo Desce tudo Pum Não tem faldemente, eu pulei Eu pulei porque eu sou vida louca Aqui ó Aqui não tem nada 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 Tá no meio, eu tenho certeza se tá no meio igual a nós Tá no, tipo, no bolinho Tem que estourar uma parede e outra parede É Não, não, pera Ó, estoura essa porta Estoura essa porta Tem spike aqui que vai atrapalhar Aqui, né? É Vamos desperdiçar C4 deles Tem mais Tem mais aí? Tem As vezes Ah Fala isso que os caras estão dormindo aqui, pelo amor de Deus Não, o puto não tá dormindo aqui, mano Tem que tá, mano Não, acho que só esses caras não dá Roma aqui, né? Será que tá lá no meizinho? Opa Pera, que que é esse aqui? Ah, esse aqui deve ser bom Tem outro meizinho ali, ó Deixa o banque Ah, não tem nada Deixa o banque, velho Não tem nada Que merda, é o banque Não, mas isso tem que tá em algum lugar, mano Nós já lucramos 10, 4, arma, bala Nós já olhamos no segundo andar? Nós já olhamos no segundo andar? Nós já olhamos no segundo andar? Nós tava lá agora, né? Que que é esse meio aqui em cima? Não, mas esse meio aqui em cima não é o que nós tava, não Será? E é mesmo? Eu acho que não é E não tem como colocar escada aqui dentro Ah, aqui, aqui Conheço, pera Eu conheço, eu conheço essa casa Nós não távamos no segundo andar, nós só vamos no terceiro Eu sei Nós... nós tá no terceiro? Nós só vamos no terceiro Nós só vamos no terceiro Nós só vamos no terceiro Só que eu tenho como colocar escada Vixe Então eu tenho como colocar escada Então eu tenho como colocar isso Tem uns baú ali em cima que eu já olhei Olhei, 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 olhei Vê se acha um baú Não, eu tô com baú aqui Eu tô com baú grande aqui Mas eu tenho que esperar alguma coisa não Ah, velho, que bom Nossa Que bota, mano Acho que a loucura da ICK tá reclamando ainda Xiii, empensiga aqui Acho que não compensa a nossa escada, mano Opa, peraí Não tem escada pra subir, mano? Não O escada dele da... 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 Moça, hein, os negócios principais dele nós já pegamos já Não, acho que tinha mais coisa, mano Acho que ele tá dormindo de Kevler Será? Será? Ah, tem que tá, mano Quem que dorme... tem que haver um dorme com alguma coisa no inventário É, umas... umas 10 C4 Ah, vamos estourar isso aqui É? Estourar isso aqui? Ei, 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 não, 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 não estoura, não estoura, não estoura Não, não estoura não Não tem nada Acho que não tem nada aqui não Nós vamos perder C4, tá? Eu acho que... Ah, então vamo, então vamo vazar, vamo vazar Vamo vazar, vamo vazar Fala galera, beleza? Bom, essa invasão foi um especial de mil inscritos Eu queria agradecer muito, muito mesmo de coração a vocês Por mais uma conquista, beleza? Espero que só multiplique daqui pra frente os inscritos E cara, muito obrigado mesmo de coração Vocês sabem como eu tô bastante feliz E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Dá aquele gostei pra ajudar, beleza? Tudo de bom pra vocês, valeu, falou!